Tem sido uma prioridade da administração do prefeito Zezinho da Almeida tirar as escolas, banir na verdade as escolas de Taipa no município de Santa Helena. Estamos aqui nos extremos, aqui no município de Santa Helena, no povoado vivo. E hoje será entregue aqui a escola, totalmente, uma nova escola aqui no povoado vivo. Então já estão aqui as autoridades, secretários, o prefeito, o vice-prefeito, doutor José Pavão, vereadores. E a gente veio aqui para conferir aqui de perto, fazer essa cobertura com vocês aqui no povoado vivo. Bom, e nesse momento aí agora a escola do povoado vivo será entregue para a população aqui do povoado vivo. Presença aí também da liderança do João de Rui, o nosso secretário Neto, o prefeito Zezinho da Almeida, o vice-prefeito Joãozinho Pavão, também nossa amiga Flaviana. Bom, e agora nesse momento eles adentram, né, para fazer aqui o descerramento da placa. Agora nesse momento eles fazem aí, vão fazer o descerramento. E agora nesse momento está feito o descerramento aqui da placa. Então está aí inaugurada a escola Vigília Soares povoado vivo, prefeito Zezinho da Almeida, Jânio Lobato, secretária Juarez dos Santos Menezes, secretária de Transporte, Obras e Urbanismo, em 29 de abril de 2023. Nosso compromisso com a educação no município de Santa Helena é muito forte. Sabemos das dificuldades que o município vem enfrentando, né, vem atravessando, mas nós estamos sempre buscando o melhor. E hoje é um dia muito especial, especial para mim, para a minha família, para a população de Santa Helena e especialmente para o povoado vivo, né, era um sonho essa escola aqui, você vê uma escola completamente climatizada, uma escola feita realmente, tivemos que derrubar a escola antiga e fazer essa escola. Então eu fico feliz de estar entregando essa escola agora, estamos também já praticamente na fase final, da Quiola em Queimadas, no Campo Novo, então nós estamos em São Bento, na beira do Rio, fazendo várias escolas e fortalecendo a educação do município. Sabemos que ainda falta muito, mas nós estamos trabalhando no dia a dia para acabar com essa questão de escola. Você sabe que quando eu entrei na gestão do município, assumi no ano de 2017, nós tínhamos escolas barracões, escolas de taipa, então graças a Deus nós acabamos com isso e vamos continuar trabalhando com muita responsabilidade, com muita humildade e com muito respeito ao próximo. O senhor sempre tem trabalhado na questão do alinhamento, junto do Legislativo, se o secretário não se faz uma administração só, o senhor tem prezado muito isso, né, o vice-prefeito também, que hoje está aqui presente. Isso é muito salutar para que a administração siga de uma forma bem flexível. Exatamente, a gente precisa ter esse bom relacionamento com a Câmara de Vereadores, através do presidente Marcelo, de todos os vereadores que fazem parte do nosso grupo político, do nosso vice-prefeito, do nosso deputado estadual, Otelino Neto, federal, Aloysio Mendes, também a ex-senadora e hoje deputado federal, Rosena Sarney, nos ajudou, tem ajudado o município de Santa Helena, o governador Carlos Brandão, o ex-governador Flávio Dino, hoje ministro, né, e o nosso vice-governador é o Felipe. Então nós temos trabalhado buscando parcerias com todos os secretariados do governo do Estado e graças a Deus temos sendo muito bem recebido. Continuamos a fazer essa parceria, nós estamos passando um momento difícil, um momento invernoso, que é difícil você fazer obra, mas mesmo assim nós temos trabalhado muito. O doutor José Pavão sempre presente, né, juntamente com o prefeito Zazio Domílio, estamos nos lugares mais logísticos, a educação nos leva a tudo, aqui, né, logicamente, no povoado vivo, um lugar bem distante, mas o benefício chegou. Educação está aqui, escola já se entreguei para a comunidade, uma escola belíssima, climatizada, uma escola nova, né, velho? Com certeza, né, a educação sempre foi uma das prioridades da nossa administração e nós temos trabalhado reforçando esse fortalecimento, né, da educação no nosso município, né. Estamos trabalhando, construindo várias escolas, reformando outras e aqui, como vocês estão vendo, é uma escola muito bonita, totalmente modernizada, climatizada, é todo dentro do padrão do MEC, que mostra o comprometimento da administração do prefeito Zazio, do da Minha, com a população e com os estudantes do nosso município. Sabemos que, quando o estudante está em um local propício para aprender, ele consegue desenvolver seus conhecimentos e aprender com maior facilidade. Só tenho que parabenizar a administração e dizer a todos que continuaremos juntos, unidos, para dar uma melhor qualidade de vida para a população de Santa Helena e para os estudantes do nosso município. Estou aqui com o senhor João Piuca, que é o líder comunitário, né. Senhor João Piuca, com certeza o senhor nasceu aqui, se criou aqui, está vendo essa escola sendo entrega hoje, uma escola linda como essa, uma escola nova aqui na comunidade do Vivo. O senhor se emociona e se sente realizado. Olha, Nelson, eu só tenho de me orgulhar pelo que eu estou vendo acontecer aqui na comunidade quilombola do Vivo, Santa Helena Maranhão, porque o prefeito me a garantiu e cumpriu. Eu nasci e me criei aqui, quebrando o coco, está entendendo? Aqui a gente andava a cavalo aqui, mas esses grupos de Santa Helena tiraram nós desse sofoco. Fez uma classe, este poço aqui e a energia que é do governo federal, mas se o governo federal não sabe aonde é vivo, só vai saber porque os prefeitos se interessam em dizer, está entendendo? Não é obra do governo federal, é, mas se o prefeito não disser vivo, é de Santa Helena e merece um projeto, não tem. Lula está lá, ele conhece aqui, o governador sabe quem é aqui, só o Zé Zildo que vai dizer que é o prefeito, está entendendo? Então hoje eu me sinto muito feliz e estou orgulhoso de receber essa obra maravilhosa aqui dentro da comunidade quilombola do Vivo. Daí se vê a importância que é o Legislativo, quando alinhado com o Executivo, para aprovar os projetos importantes para toda a comunidade, né? Não só para Santa Helena, mas também como na região da Chapada, na região Ribeirinha. E hoje estamos aqui, juntamente com o prefeito Zé Zildo, vice-prefeito Joãozinho Pavão, toda a sua comitiva entregando mais um benefício, dessa vez na comunidade do Vivo. Era uma promessa do prefeito Zé Zildo Almeida, né, que ele disse que antes do final deste ano entregaria esta obra, que é tão importante a todos os usuários dessa escola, né, diretores, os alunos, os vigias, dando um conforto e uma qualidade de ensino melhor a todos aqui dessa região, não é isso? Visa, de fato, né, Nelson, dar qualidade de vida à população daqui da comunidade e também dar uma educação melhor. Tanto o desenvolvimento da educação para os professores, também como os alunos, como são a parte mais beneficiada. Então a gente fica muito feliz em participar de um governo desse, que tem comprometimento com a educação. A gente vê, de fato, em várias ações que o município vem fazendo, trazendo benefícios, fazendo reformas e ampliações, que com certeza vai dar mais qualidade de vida à nossa população. O povoado Vivo é um povoado que tem bastante alunos. Nós tínhamos uma escola muito antiga aqui no povoado, uma escola com quase 30 anos aqui no povoado, que não contemplava mais o número de alunos, era uma escola muito antiga, sem muita estrutura. E a gente poder entregar uma escola ambientada, uma escola bem estruturada, uma escola onde os alunos vão, alunos e professores, poder melhor desenvolver o seu ensino e aprendizagem. Os alunos, logicamente, num ambiente climatizado, num ambiente propício à educação. Então, para a gente, assim, é uma satisfação muito grande. Eu só tenho a agradecer imensamente ao prefeito Zé Zildo de ter nos atendido, o nosso pedido enquanto representante da comunidade, o pedido da comunidade, o nosso vice João, que tem um trabalho muito importante juntamente com o prefeito Zé Zildo, para que a gente possa estar entregando essa escola hoje. Assim, eu estou muito feliz. Na verdade, nós não temos só essa entrega hoje, nós temos também a entrega do povoado São Francisco, a escola Manoel Campos, que também vai estar acontecendo daqui a alguns minutos. É uma outra escola também muito antiga, que também foi ambientada, estruturada. Na verdade, a gente sabe que o prédio, a estrutura, não é tudo, mas é 80%. Então, um aluno num ambiente propício, um ambiente melhor, um ambiente organizado, logicamente, ele também vai ter uma melhor aprendizagem. E o professor, logicamente, mais confortável, o professor vai ter gosto, ter zelo. Eu só peço agora que toda a comunidade, que também vai nos ouvir, que possa zelar e cuidar deste prédio, como zelou por quase 30 anos do prédio anterior. Por aqui, o ex-vereador, ex-secretário, empresário, empregador e empreendedor Luiz Lobato. Luiz Lobato, destaque hoje no povoado vivo, você conhece essa região aqui. E vê essa escola sendo entregue hoje pelo Zé Zildo, pelo seu sobrinho, Joãozinho, muito importante, uma felicidade. Aqui, essa comunidade aqui, nós já conhecemos há muito tempo, né, Nelson? Nós fazemos política aqui. Eu, em 86, 80... em 92, eu fui votado aqui também, como vereador, candidato a vereador. E hoje eu estou na área da construção civil, né, trabalhando lá com a construtora. E eu fico muito feliz de poder estar trabalhando no meu município e estar podendo entregar essa maravilhosa obra aqui, que foi construída pela nossa empresa. É sempre bom ver esses avanços chegando nos lugares mais longíquos de Santa Helena. Ah, isso é muito bom para a nossa cidade, porque você sabe que nós conhecemos o... Nós conhecemos nossos municípios, ver as dificuldades, e trazendo emprego, geralmente, para o nosso povo daqui da região. Eu dou prioridade a... quando vem fazer uma obra em qualquer povoado, em qualquer município da minha região, eu prefiro dar o serviço para a própria comunidade. Obrigado, Luiz. Tá bom, nada, eu que agradeço. Muito bem, então está aqui o prefeito pousando aí para foto, né, José? Agora vamos reconhecer aqui um pouco aqui a escola, né, José? Só um pouquinho aqui da escola, olha só aqui, sala de recriação, né, e muito bom. Fala aqui com ela aqui. Gostou da escola nova? Sim. Você estuda? Estudo. Boa, ficou bonita, né, a escola? Ficou. Tá feliz? Tô, senhor. Muito bem, olha, José, muitos livros, né, estante toda completa, aqui nós temos a sala, aqui tudo, realmente uma escola padrão MEC, né, que o prefeito entrega aqui para a comunidade, né. Salas bastante espaçosas, gente mostrando aqui para vocês aqui, ó, que já é a parte de escritório, né, com impressora, notebook, né, tudo aqui, armários, tudo novos. Então a gente observa que a escola realmente de qualidade para a comunidade do vivo. E por aqui já encerra o nosso trabalho, agora vamos com destino ao povoado São Francisco de Campos, com a imagem de Azaia, Sistema Reutoriação e Comunicação.